Música Olá, para você que está acompanhando a TV Evangelizar, o Maringá em Pauta já está no ar. A frente fria continua avançando pelo Paraná e a sexta-feira será chuvosa e terá temperaturas mais baixas na região. Em Maringá, mínima de 10 e máxima de 17 graus. Em Peabiru, mínima de 9 e máxima de 16. E em Flórida, mínima de 10 e máxima de 18 graus. No próximo domingo, dia 11, é celebrado o Dia dos Pais e em função disso o comércio terá o horário de atendimento alterado. Amanhã, sexta-feira, as lojas estarão abertas até às 9 horas da noite. Já no sábado, o funcionamento será até às 6 da tarde. O horário de abertura será às 8 ou às 9 horas da manhã, dependendo da loja. No domingo, os centros comerciais e lojas de rua não funcionam. O horário estendido vale para todos os municípios que compõem a base territorial do Sindicato dos Logistas do Comércio Varejista e Atacadista de Maringá e região. Maringá sediou o primeiro Fórum de Cidades Inteligentes do Noroeste do Paraná. Foram 9 horas de programação com 18 atividades. O evento foi promovido por meio da parceria entre a Prefeitura, a Rede Cidades Digitais e a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a Amusep, e reuniu gestores e servidores públicos com foco na tecnologia de informação e comunicação no setor público de Maringá e região. O Fórum premiou projetos inovadores de 15 prefeituras. Maringá foi reconhecida pela implantação dos projetos Maringá Conectada e do ISS Tecnológico. A Assembleia Legislativa aprovou o Código Paranaense de Defesa do Consumidor. O novo Código de Defesa do Consumidor para o Paraná já está no papel e deverá trazer mudanças e importantes relações de vários setores do comércio com o cliente. Ela é louvável, porque o que se pretende, e o Poder Legislativo tem essa função, é de advogar o interesse da sociedade, estabelecer regras que protejam o cidadão. O projeto que cria o Código de Defesa do Consumidor paranaense foi aprovado por unanimidade esta semana aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Além do Paraná, hoje apenas os estados de São Paulo e Pernambuco têm em vigor um Código Estadual de Defesa do Consumidor. Isso aqui, deputados, deputados, é uma vitória de todos nós da Assembleia Legislativa, porque a nossa função é legislar. Foi um trabalho de aproximadamente um ano e cinco meses nas comissões para definir as novas regras que prometem ampliar a proteção ao consumidor. A proposta foi apresentada pelo deputado Paulo Gomes, do PP, e ele falou sobre mudanças importantes que precisam ser feitas em serviços de bancos, por exemplo. Os bancos não poderão mais fazer empréstimos sem que o consumidor assine os contratos de que pediram os empréstimos, sem que o consumidor saiba quais são as taxas de juros. Em outros setores, como em serviços de transporte por aplicativo, até nas salas de cinema, algumas regras devem mudar. Cinemas não permitirem que consumidores levem suas comidas e suas bebidas. O consumidor pode sim levar e se o cinema impedir, é prática abusiva sujeita à multa. Depois de aprovado na Assembleia, o projeto será encaminhado ao Palácio Iguaçu para a sanção do governador. Em 2017, o Brasil instituiu agosto como o mês do aleitamento materno, para intensificar as ações de orientação e conscientização sobre a amamentação. Conhecido como agosto dourado, uma referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A Patrícia, mãe de primeira viagem, sabe muito bem da importância da amamentação para a pequena na Júlia. Traz outra saúde para a criança, no crescimento, fortalecimento, vitaminas que tem no leite, isso eu acho importante. E é pensando nisso que o mês de agosto é inteiro dedicado ao aleitamento materno. É muito importante a gente falar da amamentação de mulheres que tiveram bebês e os bebês foram para casa com elas. E elas têm leite sobrando, ligar nos bancos de leite para doar leite para esses bebês, para ajudar esses bebês. No Hospital Evangelico Mackenzie, em Curitiba, tem um dos principais bancos de leite humano do estado. Em todo o Paraná, existem cerca de 15 bancos de leite humano e 15 pontos de coleta. Somente no ano passado foram coletados mais de 25 mil litros de leite humano, o que atendeu cerca de 16 mil bebês paranaenses. Por aqui, o leite passa por um rigoroso protocolo para garantir que o leite seja seguro e nutritivo. Esse leite passa por um processo, um tratamento, uma pasteurização, e aí ele é distribuído para os bebês da UTI neonatal. Além do banco de leite, o hospital possui uma equipe especializada para auxiliar as mamães nas primeiras mamadas do bebê. Minha esposa estava bastante desesperada, com os seios, que nem ela já disse, com os seios tudo empedrados. É muito importante a equipe, a amamentação também, nos primeiros dias, é importante para a criança ter o desenvolvimento que precisa, como dizem, para o resto da vida. A Coppel Companhia Paranaense de Energia possui uma sala onde as mamães podem esvaziar e armazenar o leite em frascos esterilizados para levar para casa ou doar. Estimula que elas possam voltar para a sua carreira, possam voltar para o seu trabalho, tendo um local seguro, confortável, para fazer a retirada do leite, o armazenamento adequado. Elas também podem mensurar a quantidade de leite que estão doando. Então, tem todo o espaço, o banco de leite vem aqui, retira, combina com elas, retira aqui na própria Coppel esse leitinho. A Carolina utiliza a sala desde fevereiro. Para ela, esse apoio que a empresa presta faz toda a diferença. Ter esse espaço em que eu pude manter o meu processo, minha conexão com o meu bebê, de poder amamentá-lo, foi muito importante, foi muito acolhedor para mim. O retorno foi muito mais suave. A engenheira civil também tira um tempinho da semana para doar o leite para outras crianças. Aqui na sala eu consigo fazer a coleta no ambiente higienizado e as meninas do banco de leite vêm aqui retirar. O meu leite está armazenadinho, congeladinho, pronto para que elas façam processos para doação. Fico feliz de poder compartilhar isso. Eu espero que esteja fazendo muito bem, seja para qualquer família que esteja recebendo. Maringá em Pauta desta quinta-feira fica por aqui. A seguir, você acompanha a Santa Missa ao vivo da Paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho